O Sela Trincas Tech Bond é um adesivo acrílico à base de água, que facilita o processo de reparo de fendas e trincas em diversos materiais. Usar o Sela Trincas Tech Bond é muito simples. Primeiro, aumente a fenda com o auxílio de uma chave de fenda ou outra ferramenta. Limpe o local da aplicação, prepare o produto na pistola e aplique continuamente por toda a fenda. Deixe o Sela Trincas secar por 24 horas. Depois disso, você pode lixar e pintar a área reparada. É um produto resistente aos raios UV e à umidade, podendo ser aplicado em ambientes internos e externos. O Sela Trincas Tech Bond é o produto ideal para dar aquele acabamento especial em móveis planejados, eliminando espaço entre o móvel e a parede, ou mesmo entre as peças de madeira. Agora você já sabe, sempre que precisar selar trincas, rachaduras ou fazer acabamentos em móveis planejados, conte com o Sela Trincas Tech Bond.